Aê, Coringa dos fluxos, junto o mandelão, tô ligado! DJ GF 7 DJ GF 7 DJ GF 7 Eu chamei a Renata e de brinde veio a Bruna É promoção, chama uma, come tua Vai, é promoção, chama uma, come tua Vai, é promoção, chama uma, come tua Eu chamei a Renata e de brinde veio a Bruna É promoção, chama uma, come tua Vai na piroga, sua filha da puta Grita bem alto quem é que te pega Bonta no palco a Seneca DJ GF 7 Bonta no palco a Seneca Bonta no palco a Seneca Vai na piroga, sua filha da puta Grita bem alto quem é que te pega Bonta no palco a Seneca Bonta no palco a Seneca O cabelinho tá ok Sombracela tá ok Maquiagem tá ok Roupinha tá ok Que porra de ex-mida chota outra vez Que porra de ex-mida chota outra vez Which porra de ex-mida chota outra vez Se forrar de ex ainda chota outra vez Se forrar de ex ainda chota outra vez Mostra que é só uma idade que tu tem capaceirinha Paz, 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 na punta da amiga Paz, 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 na punta da amiga Paz, 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 na punta da amiga Esse é o Coringa dos Fluxo, o pulo dos Mandelão